que veremos o processo de conexão do arduino e vamos fazer a ligação e ver o que vai acontecer conforme vamos digitando os números então eu vou vou descartar o número do meu telefone eu vou atender o telefone está conectado aqui no arduino eu atendi e a parte nesse outro aqui vou mandar os comandos então primeiro vou mandar o número 1 e aqui tem a sequência de leds que vão se acender conforme o telefone recebeu então esse daqui recebeu o código dtmf enviou o número 1 eu recebi aqui vai ser exibido então o 2 3 8 e tudo isso é feito via aqui no caso esse led verde que ele disse que recebeu uma 11 um código dtmf então cada vez que recebi eu pego os ordens para pegar uma borda de subida então usa a opção do arduino não para pegar uma borda de subida saber dizer ó tem dados na uma fila para ser capturado 16 no 0 que representa o 10 que seria o 8 mais 2 o número 4 que o cabelo ia aqui aqui ó 124 o número 5 é o 4 mais 1 toda vez o led verde vai ser acendido para isso vamos ver agora a captura do arduino então aqui no arduino eu vou digitar agora o número 1 aqui ó capturou o número 1 ali na última linha agora a próxima linha vai ser no set ao edital 17 capítulo 17 toda essa forma você pode fazer o reconhecedor de padrões a eu tenho lá 150 padrões pra ser é pra ser processados à distância então a eu vou mandar o número 173 é o padrão 73 vai ter que ser executado na ordem eu tenho certeza que a 173 mesmo não ocorreu um erro de transferência você pode colocar o último bit como sendo um código verificador a pessoa digita 173 aqui o próprio celular vai fazer um procedimento de você pode fazer um software que ele vai fazer uma chamada que você manda o código 123 e ele gera um código verificador ao código verificador seria o número 9 então vai ver o número 9 então dessa forma lá do lado é como se fosse um cpf você envia os dígitos e posteriormente vem aqueles dois dígitos que representam o código verificador então mesma coisa aqui eu posso sustenido o asterisco então e você vai enviando e ele vai recebendo então essa é a esse vídeo mostrando na descrição do vídeo vai ter o código também para que vocês possam brincar nesse exemplo aqui foi usado o mt8870 que é um decoder de dtmf e os é resistores que no caso aqui eu usei potenciômetro é teve aqui um registro de precisão e o cristal mas o restante vocês encontram super é de forma fácil em lojas de eletrônica então aqui para terminar então vou enviar a sequência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ok então espero que tenham gostado do vídeo e se inscrevam para mais outros vídeos voltado à tecnologia tecnologia um abraço a o Tchau.